Olá pessoal, aqui quem vos fala é Thiago da Hora para Blender Web e nesse tutorial iremos aprender a criar o rigging de um personagem bípede. iremos para isso utilizar um personagem gerado no programa Make Human. Vamos fazer desde o rig do corpo até o rig facial, utilizando Shape Keys e Drivers. Então vamos iniciar o nosso tutorial. Vamos começar fazendo o rig dos ossos do meio do personagem. Para isso, entre no modo de edição, selecione dois vértices do centro. Tecle Shift S e selecione a opção Cursor to Select Add. Volte ao modo de objeto, pode teclar Tab ou simplesmente abrir o menu e selecionar a opção Object Mode. Vamos adicionar um osso. Para isso, clique em Add, Armature e a opção Single Bone. Após adicionado, vamos ao painel Object Data e marque essa opção X-Ray na aba Display. Agora o osso fica visível, mesmo estando dentro da malha. Entre no modo de edição do osso, você pode vir no menu de modo, selecione a opção Edit Mode ou Teclando Tab. Selecione o corpo do osso, mude o pivô para Cursor 3D, tecle Shift D para duplicar este osso, cancele a movimentação no teclão do ESC, tecle R 180 para girar o osso em 180 graus. Mude a visualização para a lateral direita, teclando em 3, e ajuste os ossos. Volte o pivô para Medium Point e faça os ajustes necessários. Selecione a cauda do osso superior e mova até a base do pescoço. Selecione o osso, vá alternando as visões e fazendo as alterações necessárias. Selecione este osso, tecle W e selecione a opção Subdivide. Vamos selecionar a cauda do osso superior. Vamos posicioná-la um pouco além da cabeça. Selecione o corpo deste osso, tecle W e selecione a opção Subdivide. Agora, tecle F6 e aumente o número de Number of Cuts para 2. Posicione os ossos como mostrado. Pronto, já fizemos a setagem destes ossos. E agora, vamos nomeá-los. Vanaba Bone. E aqui na caixa de nome, clique e digite o nome para o osso selecionado. Aqui no caso, cabeça. O segundo osso, vamos nomear para o pescoço. Não estamos utilizando Cicidilha. O próximo, vamos nomear para o peito. Vamos nomear o quarto osso para o abdômen. E o osso da base, nomearemos para a pélvis. Então, é isso aí. No próximo tutorial, iremos fazer a irrigagem dos ossos da perna. Até lá.